Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo de coisas que eu estou sentindo falta aqui em Portugal, coisas do Brasil, tá bom? E eu vou fazer um vídeo mais rápido possível que eu puder, tá bom? Pra não ficar um vídeo muito longo e enjoativo. Enfim, pessoal, a primeira coisa que eu estou sentindo muita falta aqui em Portugal são de algumas comidas típicas, né? Não sei se seriam típicas, mas eu estou sentindo falta de giló, eu tô sentindo falta de quiabo, de mandioca, de inhame, tô sentindo falta também de salsicha. Gente, eu sei que não é uma comida lá muito saudável, mas aqui em casa nós fomos viciados em cachorro quente, em molho de salsicha, molho de tomate com salsicha, batata palha, queijo, pão, ketchup, maionese. Isso é um lanche que nós amamos demais, todos nós. E eu estou sentindo muita falta disso, tanto que esses dias a gente estava até brincando de se viesse alguém pra cá que a gente ia trazer uma mala, despachar uma mala de coisas e eu queria... Todo mundo falou salsicha, se você acredita, todo mundo quer salsicha aqui. Aqui tem salsicha, mas a salsicha que tem aqui são salsichas enlatadas, tá? As salsichas que se assemelham um pouco mais com as do Brasil são enlatadas, tá? E eu fiz uma cola, tá aqui a minha colinha. E assim, com relação a giló que abre essas coisas, eu tô sentindo falta porque o que mais se tem aqui que eu percebi, eu não sei se sou eu que não tô sabendo cozinhar, se não tô sabendo assim... Não sei ao certo, mas aqui se tem muita batata, se tem muito tomate, pimentão, sabe? E pelo fato de ser um lugar frio, eu acho que uma sopinha de inhame, sabe? Um caldinho de mandioca com torresminho por cima, cairia muito bem, gente. Vocês não têm noção do tanto que isso cairia bem. Então, assim, tem cenoura. Ah, tem couves, né? As couves. Então, assim, eu não sei se sou eu. Pode ser eu, sim, claro, que não tô sabendo cozinhar, não tô sabendo, assim, ao certo. Mas, aos pouquinhos, a gente vai lidando. Se alguém aí tiver alguma dica do que fazer de coisas quentes, por favor, me deixa aqui nos comentários algumas ideias, né? E tô sentindo falta também, gente, de delivery. Vocês acreditam? Aqui em Carraseda não tem delivery. Assim, tem algumas, um lugar ou outro, mas, por exemplo, lá no Brasil, onde eu morava, eu tinha delivery da farmácia, aí eu tinha delivery do mercado, eu tinha delivery de vários lugares, principalmente da farmácia. No dia que o Murilo tava passando mal, eu não podia ir com ele buscar o remédio, porque é longe, dá quase dois quilômetros daqui na farmácia. Eu vou sozinha e tudo, mas com ele tava difícil e ele tava queimando de febre. O remédio que eu tinha aqui era de pirona e eu já tinha dado ele e ainda assim não tinha resolvido. E aí o médico passou o remédio, né? Aí o que acontece? Eu liguei lá e perguntei se ele tinha um delivery e não tinha. Então, assim, eu senti muita falta de delivery aqui em Carraseda, tá? Eu não tô dizendo em Portugal todo, tá bom, gente? É só aqui onde nós moramos. Não tem esse tipo de delivery assim. E também estou sentindo falta de um delivery ao fim de semana, aos sábados, à sexta-feira à noite, sabe? Assim, às vezes a gente quer comer alguma coisa diferente e não quer sair pra buscar, até porque não demos carro, né? E fica frio pra poder sair à noite. Então, eu tô sentindo falta de delivery em Fast Food. E tô sentindo falta, gente, vocês não sabem de quê. Chuveiro elétrico. Sim, tô sentindo falta de chuveiro elétrico. Gente, olha, a Nalu pra tomar banho, como aqui aquece com gás, né, o chuveiro, então, assim, você tem que ser bem econômico, você tem que ser ágil, você tem que ser rápido, porque senão ali vai duas, três, quatro botijas de gás por mês. E o gás não é barato, é 31 euros a botija de gás aqui em Carraseda. Então, assim, às vezes a Lulu vai tomar banho, eu quero que ela tome banho sozinha, mas aí ela fica naquela, enrola, 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 sabe? E acaba que o gás vai embora, vai embora, vai embora, e isso tá me esgotando. Por quê? Porque eu digo pra ela, filha, toma banho rápido, lava o rosto, lava, né, vai se lavando e tal, porque o cabelo dela eu sempre lavo. E sempre lavo o cabelo dela, eu mesma lavo, né, lavo duas vezes por semana. E, enfim, mas ela toma o banhozinho dela sozinha, mas acaba que demora. Então, assim, como a gente tem que ser bem econômica, até porque o frio também não te deixa ficar enrolando debaixo do chuveiro, tô sentindo falta do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é mais prático, não dá pra você, ela mesma conseguia ligar, né, ela ligava sozinha, esquentava sozinha, se tava quente demais ela sabia diminuir, e com gás é diferente. Com gás, tem todo aquele manuseio, quem tem aí o chuveiro aquecido pelo gás sabe do que eu tô dizendo, né. Então, tô sentindo falta do chuveiro elétrico, né. E, assim, tô sentindo falta de uma coisa, gente, farinha de milho. Gente, aqui não tem farinha de milho. A farinha de milho aqui é um fubá, fubá entre aspas, porque também não é aquele fubazinho que a gente tá acostumado a comer aí no Brasil, não, tá. O fubá daqui é um fubá parecendo uma, ele é muito fininho, muito, muito, muito fininho mesmo, é quase igual uma maizena de milho, sabe, só que de fubá, né, no caso. Então, assim, é muito fininho, muito fininho, tanto que o angu não fica com o mesmo gostinho, tá. Ele é muito fininho, ele endurece muito rápido e, assim, então, disso eu tô sentindo falta também da farinha de milho, daquela farinha de milho flocada, sabe, com floco, que você faz aquela sopa de galinha de mulher grávida. Então, grávida não, é de resguardo. Pois é, tô sentindo muita falta, gente, dessas coisas. E também, gente, vocês não sabem, me bateu uma deprê uns dias desses pra trás, que eu vou falar com vocês, viu. Nesse dia, eu fiquei muito deprimida. Primeiro que não foi uma data muito boa, porque eu perdi o meu avô, né, ele faleceu, graças a Deus ele faleceu. Já ele viveu bastante, ele viveu 92 anos, né, glória a Deus pela vida dele que ele viveu, o tempo que ele viveu, foi muito bem vivido, né. Fiquei muito triste e, assim, e isso já puxando de gancho, sabe, eu senti muita falta das resenhas que eu tinha na minha casa com a minha mãe. Com a minha mãe, com o meu cunhado, com o meu padrasto, com a minha irmã, com a minha outra irmã, com a minha tia, primos, né. Então, assim, a gente virava, mexia, a gente estava ali, a gente tomava uma cerveja, outra hora tomava um vinho, outra hora tomava um uísque, sei lá, a gente bebia. Mas, enfim, nós bebíamos ali, estava ali todo mundo junto, só nós. Então, a gente conversava, a gente jogava papo, né, jogava papo fora, sei lá. E isso, nossa, me bateu uma deprê. Eu fiquei muito triste nesse dia, né, fiquei muito, assim, muito chateada. Mas, como eu sempre digo aqui, há tempo pra tudo, né. Eu imagino que o primeiro mês, o segundo mês, você não pode tirar como experiência. Por quê? Quando você vai viajar, né, você tá ali conhecendo coisa nova, coisa bacana, coisa legal. É tudo uma experiência nova. O primeiro mês é isso, né. O primeiro mês, ele é assim. E foi assim que eu me senti no primeiro mês, praticamente, né. Eu já fiz, nós fizemos aí o relato, foi tudo muito rápido no primeiro mês. Graças a Deus nós conseguimos bastante coisa, né. Nossa casa, tudo, enfim, tá aí no vídeo passado. Então, assim, mas tô sentindo muita falta dessas resenhas. Eu converso com minha mãe todos os dias, converso com minha irmã, minha irmã tá pra ganhar meu neném agora, até dia 14 de abril. Faltam 10 dias pra Alice nascer. E, mas, enfim, né. Então, assim, de tudo isso que eu tô sentindo muita falta. Ai, gente, sabe o que eu tô sentindo falta? Cheiro verde. Vocês acreditam? Toda vez que eu vou fazer comida aqui, eu esqueço. E eu esqueço de falar com vocês. Cheiro verde. Gente, eu tô sentindo tanta falta de cheiro verde. Cebolinha, salsinha, coentro. O coentro daqui tem coentro. Tem coentro, tem salsinha. Eu até comprei um coentro, quer ver? Olha só. O coentro que eu comprei, tá vendo? Eu comprei pra ver se é bom. Mas não sei, não sei. Vamos ver o que que vai dar. Se for bom, eu conto pra vocês. Mas o coentro, ele é, ele é, o cheiro dele é muito fraco. O coentro do Brasil, você passa a mão, sabe que cheirão, né? Que trenhão cheiroso. Hum, aquele perfume de coentro gostoso. Pois é. O coentro daqui, ele é mais fraco. Eu não sei se são todos. Mas pelo menos os que eu comprei, tá, gente? É uma experiência minha que eu tô dizendo. É o que eu imagino, tá? Eu achei meio fraco. Cebolinha, eu ainda não encontrei nos mercados. Cebolinha verde. Eu encontrei cebolinha só lá na Feira dos Ciganos, onde eu disse pra vocês, tá? Mas também não comprei, porque era cebolinha já pra... Não era vocês correndo. Como diz o Moreno, meu nariz tá correndo. É, lá na Feira dos Ciganos eu encontrei. E é 4 euros, gente. É um molho de cebolinha. Um molho. Não sei como é que fala. Não é estranho assim. Aí, o que acontece? 4 euros, gente. Eu ia comprar. Só que depois eu disse, ai, 4 euros. Não, você já vai depois, sabe? Deixa pra lá. Bom, gente. Então, essas são algumas coisas que eu estou sentindo falta. Tá? Meu esposo... No geral, nós todos estamos sentindo falta de salsicha. Salsicha farinha de milho. Se alguém tiver vindo pra cá, gente, e souber onde que tem essa farinha de milho, eu sei que tem um mercado brasileiro. Mas aqui não tem. Aqui é longe. É longe pra nós. Então, se alguém tiver vindo aí, né? Quiser trazer pra mim uma farinha de milho... Eu fico muito feliz. Eu vou ficar muito agradecida, tá? E é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me perdoem. Me perdoem mesmo a forma com que eu ajo de vez em quando. Eu acho que eu falo demais. Eu falo pelos cotovelos. Mas é só sinceridade mesmo. Gente, então o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês gostem disso. E antes de vir pra cá, se você tem intenção de vir pra cá, aproveite tudo que você gosta. Aproveita, tá bom? Então, aproveita sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua bagunça, sua cerveja, sei lá o que você gosta, seu churrasquinho. Não quer que não tenha. Mas eu digo coisas que você não vai ter aqui, tá? Aproveite bastante. Come bastante salsicha. Salsicha pra hot dog. Coma bastante farinha de milho, porque eu não encontrei, gente. O dia que eu encontrar, eu vou comprar um fardo de farinha de milho aqui pra casa. Tá bom? Então, beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada a você que tá chegando agora. Você que já está aqui desde o início. Você que está aqui só me visitando. Caiu de paraquedas. Que Jesus abençoa grandemente a sua vida. Tá bom? E os anjos do Senhor, cubra a sua casa, a sua vida, a sua família de bem, a sua saúde. Tá bom? Que, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Tchau!